Olha, e hoje a Assembleia Legislativa realizou sessão especial para discutir a situação da Petrobras aqui em Sergipe. Representantes do CinePetro usaram a tribuna para defender a manutenção da estatal aqui em nosso estado. Eles apresentaram as consequências do possível fechamento da empresa. A diretoria do CinePetro apresentou tecnicamente aos deputados o impacto social e econômico caso ocorra o fechamento da Petrobras em Sergipe com a política de desinvestimento na região nordeste do país, anunciada pelo governo federal. O principal impacto é 1.200 empregos que serão perdidos aqui no estado, empregos diretos, sem falar nos empregos indiretos que são gerados em toda a cadeia e toda aquela economia que gira em torno da Petrobras. Então de imediato isso será o principal efeito econômico e social que vai atingir o estado de Sergipe. A perda de 1.200 empregos diretos, diminuição do recolhimento de mais de 80 milhões de reais em royalties de petróleo no estado, perda financeira de fornecedores que atuam na indústria petrolífera e ainda o aumento dos preços dos derivados de petróleo foram os prejuízos apresentados com o possível fechamento da Petrobras em Sergipe. É preciso que a Petrobras duplique a sua capacidade de refino, é preciso que a Petrobras contrate mais gente. Ao invés disso, o governo federal continua, mantém o plano de desinvestimento, que significa desemprego e menos atividade industrial, menos atividade comercial. A maioria dos deputados pretende unir forças com os petroleiros para evitar a política de desmonte e desinvestimento anunciada pelo governo federal. Uma das medidas que mais preocupa é a venda de todas as refinarias da Petrobras aqui na região nordeste. Mais do que nunca, a classe política sergipana, independentemente de sigla partilária, deve estar unida, tentar sensibilizar mais uma vez a Petrobras através do seu presidente, para que repense, afinal de contas, a Sergipe entra agora também na era do gás, vai ser um grande beneficiário aqui do gás no estado de Sergipe, a gente não pode nesse momento perder a Petrobras. Eu sou totalmente contra a retirada da Petrobras do Nordeste. É o nosso maior patrimônio, nosso estado é pequeno, não tem muito investimento nele e o que tem, vamos tirá-lo daqui de forma alguma. Toda a sociedade sergipana precisa se mobilizar, não apenas a casa legislativa, mas toda a classe política, todos os segmentos da sociedade, para que possamos tentar reverter essa situação. Durante a sessão plenária, ficou decidido que se buscará apoio de senadores e deputados federais de todos os estados.